O que é a hiperconectividade para Embratel? Bom, hoje nós vivemos um nível de conexões entre pessoas, dispositivos e sistemas sem precedentes. Isso através da internet, da tecnologia móvel, da internet das coisas. O conceito de hiperconectividade destaca que nós vivemos em um mundo onde tudo está conectado. Isso traz uma série de desafios. A maneira como nós vivemos, interagimos e trabalhamos vai mudar. Então, por exemplo, clientes, parceiros, empregados, hoje trabalham de qualquer lugar, a qualquer hora, online, real time, acessando variadas aplicações, a partir de variados dispositivos, utilizando diferentes meios de acesso. O profissional, nós passamos isso no nosso dia a dia, passou a se confundir com o pessoal. Então, são bilhões de pessoas e coisas conectadas e integradas na nuvem com segurança. A hiperconectividade se confunde com a hiperpersonalização que as pessoas estão querendo? Esse é um caminho inexorável. Sim, é importante nós notarmos que com a transformação digital nas empresas, houve uma aceleração na adoção de várias funcionalidades. Então, a gente pode citar aqui o aumento no SD-WAN, que é a rede definida por software, que traz mais flexibilidade e eficiência, reduzindo a dependência das redes tradicionais baseadas em hardware. O 5G, a implantação das redes 5G, trouxe muito mais confiabilidade e banda para a comunicação sem fio, possibilitando novas aplicações, a computação de borda, mover o processamento para a borda da rede, reduz a latência, reduz a necessidade de banda, o que melhora a performance de missões, de aplicações de missão crítica e também medidas de segurança cada vez mais aprimoradas. Então, quanto mais as ameaças evoluem, mais as medidas de segurança também evoluem e esperemos ver cada vez mais soluções de proteção cibernética com detecção de ameaças orientadas por inteligência artificial e sistemas automatizados de resposta. É importante a gente também notar que todos esses avanços, eles começam com a garantia de acesso à própria rede. Então, a gente nota cada vez mais o peso que o mercado dá na resiliência e na continuidade do negócio. Mas o que um cliente chega quando chega na Embratel e fala de hiperconectividade? Qual é a principal demanda desse cliente? A principal demanda desse cliente é ele ter os seus usuários nômades e os seus dispositivos acessando a rede com segurança de qualquer lugar. E o objetivo que nós temos é cada vez mais trazer facilidade e eficiência para que as organizações acessem os seus recursos de negócio com rapidez e segurança.